Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo dessa vez para a gente conversar um pouquinho e mostrar e falar sobre a RS Metais, tá? É uma loja online que tem revenda para todo o Brasil então se você for do Brasil, eu acho que até para algum lugar do mundo a RS Metais manda aí as suas peças então é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem tudo, vai ter cupom de desconto tudo certinho para vocês e eu fui conhecer algumas peças da RS Metais no encontro físico que teve então eu fui até lá, conheci as peças, olhamos, pudemos ver a qualidade das peças em si pudemos ver os materiais, conhecer a dona da loja, então foi uma tarde muito bacana e eu vim mostrar para vocês o que eu recebi, tá? Aqui nessa sacolinha RS Metais, tá? Então vocês conseguem comprar online as peças, não precisa sair de casa, não precisa se deslocar é só você fazer sua encomenda, tem o site direitinho, tem o contato do WhatsApp então vocês se informem, né? Vê as peças, tem no site as peças, você pode se informar, ver o preço, tudo certinho a loja trabalha com ouro, prata e semi-joias, tá? Então tem para todos os bolsos lá o preço é a partir de 8 reais, se eu não me engano então quer dizer, alguma peça sempre vai caber no seu bolso, são peças de qualidade, são peças bonitas são peças desenvolvidas aí, especiais, olha gente, vem nessa caixinha, nessa embalagem super bonitinha da RS Metais, tá? Então vale a pena você entrar no site, conferir, ver o que te agrada agora no fim do ano a gente tem tanta lembrancinha, tanto presente para comprar para tantas pessoas porque não uma joia ou uma semi-joia, tá? Então vai depender aí do seu bolso, né? mas uma semi-joia já agrada qualquer mulher, né? Então nós que somos mulheres adoramos principalmente eu que tenho uma coleção de bijuterias, bijuterias, semi-joias e tudo mais então eu sou louca, eu sou apaixonada por esse tipo de peça ó, tem nessa caixinha super linda que a gente recebeu e eu fiquei assim super encantada porque a peça é muito, mas é muito delicada vou mostrar para vocês, olha que peça linda, olha o brilho a câmera não consegue nem pegar direito tanto que brilha olha isso, eu achei super lindo vou ver se eu consigo colocar aqui junto com vocês deixa eu tirar aqui estou até sem brinco para a gente colocar junto ele é bem delicadinho ó ele não vai aparecer tanto por causa da cor do meu cabelo que é bem chamativa mas olha que peça delicada, linda e super brilhante então lá na RS vocês encontram ouro, prata, folhado, semi-joias e uma variedade enorme de peças peças lindas, alianças de casamento, alianças de noivado, alianças de modo geral então quando vocês encontram lá, não precisa sair de casa, dá para fazer suas compras online online, a dona envia com o seguro, então não tem perigo da sua encomenda se perder pelo caminho dos senhores correios então as suas peças não vão ficar perdidas por aí, você vai receber todas as peças saindo da loja com o seguro então não tem perigo então é uma ótima dica de presente agora para o final de ano porque que mulher que não gosta de uma bijuteria, de uma joia, de uma semi-joia então vai aí depender do seu bolso mas uma semi-joia e uma joia vão caber no seu bolso porque tem peças super em contas o preço é muito, muito, muito bom e quem receber vai ficar super feliz ainda mais assim, amigo secreto você não sabe exatamente o gosto da pessoa ainda mais assim, tipo colega de trabalho um brinco, um brinco por exemplo agrada praticamente todas as mulheres eu não conheço uma que não goste de brinco essa pessoa não tem a orelha furada mas uma correntinha, uma gargantilha um pingente, uma pulseira um anel tudo isso agrada muito as mulheres então é um presente fácil, é um presente bonito com preço acessível então vale a pena dar uma conferidinha lá no site da RS Metais vou deixar o contato aqui embaixo para vocês dá uma olhadinha no site, escolhe já faz as suas compras, vai ter cupom de desconto e tudo mais para vocês tá bom, meus amores? então é isso, espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixe seu joinha se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva um beijo e até o próximo vídeo e aí 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 e aí